Teu sangue leva-me além A todas as alturas Onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue Vá a cruz Mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como amigos De Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Nada além do sangue Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus De Jesus Que nos faz Que nos faz Nada além do sangue De Jesus De Jesus Eu sou livre 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 Mas algo que a neve Eu serei Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre